Oi gente! Olhem só o meu cabelo! O vídeo de hoje é de penteados, mas eu vou trazer uma dica diferente pra vocês que eu ainda não tinha falado aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz baby hair e ensinar dois penteados fáceis e lindos pra você usar o baby hair nele, sabe? E pra quem tá aí se perguntando, mas o que que é isso, Laura? Eu não sei nem o que que é isso. Talvez esses cabelinhos aqui que a gente estiliza e arruma, eles são chamados de baby hair, porque esses cabelinhos que ficam aqui assim na frente, eles costumam ter uma textura mais fina do que o cabelo restante e por isso eles têm mais dificuldade pra crescer. Então, pra algumas pessoas é um incômodo, né, esses cabelinhos. Mas aqui a gente vai fazer deles um charme, né, eu vou mostrar pra vocês como estilizar, como deixar eles arrumadinhos. E lembrando que tem como fazer isso em vários penteados diferentes, até mesmo em penteados que eu já mostrei aqui no canal. Eu acho que o legal é você ir fazendo no que você acha que vai ficar mais legal pra você. Então, sem muito blá 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 aqui no início e vamos lá! Como vocês podem ver, o meu cabelo primeiro tava todo solto. E antes de tudo, eu vim com um pente garfo só pra dar mais volume, deixar o meu cabelo mais encorpado, tirar um pouco do fator encolhimento também. E aí, depois que eu passei o pente garfo, eu peguei um pente normal e fui fazendo uma repartição na lateral do meu cabelo. Pra deixar ele totalmente de lado. E depois de deixar partido bem direitinho, eu vim com um gel. Você pode usar uma gelatina, um gel da sua preferência. E aí eu fui aplicando o gel nessa parte do meu cabelo, né, nessa lateral. E eu fui torcendo ele, puxando ele todo pra trás, pra realmente prender e deixar ele todo de ladinho. Então eu fui torcendo assim com as mãos mesmo e depois eu prendi com o grampo. Eu usei vários grampos pra ficar bem firme e pra deixar ele bem de lado mesmo. E aí basicamente o penteado é isso. Depois eu só vou ajeitando com a mão, arrumando assim o cabelo. E depois, pra fazer o baby hair, é muito simples. Você só precisa do gel ou da gelatina da sua preferência. Uma escova de dentes ou então um pentezinho bem fino. E aí você vai tipo puxando esses fiozinhos e modelando eles dessa forma. Geralmente algumas pessoas tem mais, outras tem menos, né, desses cabelinhos pequenininhos aqui na frente. Eu tenho muito, então pra mim foi bem tranquilo. Mas sempre na hora que você aplica o gel ou a gelatina nessa parte, os fiozinhos já vão se modelando e aparecendo ali. E aí é só você ir puxando dessa forma e estilizando. Você pode arrumar ele da forma que você quiser, né, com a onda que você quiser. Eu arrumei o meu dessa forma e aí vocês podem se inspirar. O próximo penteado, ele é mais preso, mas também é super simples e fica lindo o resultado final. Eu parti o meu cabelo todo no meio, na verdade eu não fui até lá na nuca. Eu só parti nessa parte de cima mesmo da cabeça. E aí depois eu apliquei o gel nessa parte da raiz do cabelo. Pra deixar ele mais assentadinho, né, assim, mais ajeitadinho. E depois eu fui colocando uns grampos rente à parte que a gente partiu. E depois eu fui prendendo o meu cabelo e arrumando essa parte dessa forma aí que vocês estão vendo. Pra dar esse efeito diferente, assim, no penteado. E pra realçar também o partido no meio que a gente fez. E depois de prender, de arrumar o cuff, foi a hora de fazer o baby hair de novo. E eu fiz o mesmo estilo do outro, puxando mais em cima, assim, mais na testa ali mesmo. E eu fiz dos dois lados. Eu fiz do lado direito e do lado esquerdo. E ficou desse jeito. E aí, curtiram? Me contem aqui nos comentários qual foi o penteado que vocês mais gostaram. E não esquece de clicar aqui em gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscrevam aqui no canal pra vocês acompanharem mais vídeos. E ativem o sininho também pra vocês receberem as notificações. Um beijo e tchau!